Oi pessoal, eu estou de volta com a receita tão prometida da francesinha. Começando a nossa receita, eu estou fazendo aí gente, um blend de chocolate, tá bom? Eu gosto sempre de misturar o chocolate ao leite com o meio amargo, porque eu acredito que dá não só uma textura, mas ele fica um sabor um pouquinho mais leve, não fica tão doce e não fica tão amargo, então eu acabo agradando o paladar de qualquer cliente. Eu vou reservar esse chocolate e agora eu vou colocar um pouco de creme de leite em uma panela para eu poder levar esse creme de leite no fogo, tá? Eu utilizei ali 150 gramas apenas de creme de leite, porque o que acontece? Eu preciso que essa trufa esteja bem firme, porque ela vai ser enrolada como se fosse um brigadeiro. Então eu vou levar esse creme de leite no fogo e eu vou ficar mexendo constantemente para ele não formar aquela pelinha, tá? E eu aproveitar todo o creme de leite da panela. Depois que estiver fervendo bem, bem quentinho, eu vou adicionar Contro. A bebida alcoólica, ela dá uma durabilidade maior para o meu doce e eu acho que trufa tem que ter álcool. Acabou o meu controle, mas eu não desisto, vocês viram? Eu vou ter que utilizar somente aquilo que deu, mas eu vou colocar a quantidade exata aqui embaixo na descrição da receita. Agora eu vou adicionar esse creme de leite no meu chocolate. Gente, vocês podem picar ele, tá? Deixar ele mais miudinho. Eu estava um pouquinho com pressa e hoje eu estou acostumada a usar o chocolate assim, então eu usei ele em lascas, que é como ele vem para mim, tá bom? Então ali você vai mexendo. O ateliê nesse dia estava muito gelado, então a minha ganache esfriou muito rápido. Eu levei um pouquinho no micro-ondas para ele derreter todo o chocolate. Agora eu vou colocar manteiga. Para essa quantidade de trufa, eu costumo utilizar duas colheres bem cheias de manteiga. Gente, não tem regra. A manteiga ela vai dar um brilho, ela vai dar textura para a minha trufa. Tudo que eu preciso para a textura é basicamente gordura. Então a manteiga ela dá isso. Não existe margarina na minha cozinha. Margarina é abolida. Só temos manteiga. Então vamos lá. Eu vou armazenar essa manteiga em refrigeração de um dia para o outro. Belezinha? Bem vedadinha, ela vai para a geladeira. Já no dia seguinte eu estou passando manteiga no prato, nos meus utensílios, porque eu vou moldar as minhas bolinhas. Eu passo manteiga na mão, bastante manteiga, gente, e eu vou pesar todas as minhas bolinhas. Você pode fazer do tamanho que você achar melhor, mas como o meu produto é um produto que o cliente compra, é um produto que eu vendo, tudo tem que ser porcionado. Então eu estou porcionando bolinhas ali de mais ou menos 17 gramas. Tá? Então vamos lá. Enrolei todas as bolinhas. E agora eu vou levá-las para a geladeira, para elas ficarem bem firminhas na hora de eu banhar. Gente, agora eu vou dar o choque térmico no chocolate ao leite da Barricka Lebo. O número é 823, que é o que eu gosto de usar para as francesinhas. Gente, se você não sabe temperar e está assistindo esse vídeo até agora, deixa a hashtag aqui embaixo, na sua louca, me ensina a temperar. É tão fácil temperar chocolate? Definitivamente não tem erro. Depois que vocês aprenderem a minha técnica, tenho certeza que vocês não vão precisar de micril e nunca mais vai utilizar chocolate fracionado. Ali, gente, eu estou finalizando a minha temperagem. Se você não sabe temperar, se foi para consumo em casa, você pode enrolar suas trufinhas no cacau, firminhas mesmo, sem ter passado no chocolate, ou utilizar o chocolate fracionado, ou até mesmo derreter ele e utilizar ele sem a temperagem. Não tem problema se for para consumo próprio, tá bom? Aí eu estou, peneirei um pouco de cacau. Tem que ser cacau 100%, tá, gente? Eu acho que fica muito mais saboroso. Eu acho que dá a característica daquela equilibrada com o meu chocolate, com o meu recheio. Então, as trufinhas geladinhas, agora eu vou enrolar elas todas no chocolate e vou passá-las no cacau. Então, vamos lá. Com luvinhas, eu vou colocar um pouco de chocolate ao leite na mão e enrolar elas como se eu estivesse enrolando o brigadeiro mesmo. Olha lá. Eu vou passar duas camadas, tá bom, de chocolate. Então, vamos enrolando. Pessoal, agora eu já vou começar a dar a segunda de mão e agora é o pulo do gato. Elas têm que estar molhadas para você passar no seu cacau. Então, você vai umedecer ela com o chocolate, enrola novamente, sela ela bem, vai jogar ela no cacau e com um garfinho, você vai puxar ela para o outro lado da bandeja. Aí, você vai fazendo isso com todas, uma por uma. Como eu disse, lembrando, vocês podem passar a trufinha no cacau, não tem problema, mas ela tende a amolecer um pouquinho. Então, vocês vão ter que manter ela na geladeira, tá? Essa que eu fiz agora, contanto que ela esteja em um ambiente fresco, não precisa. Aí, gente, está pronta as trufinhas que vocês tanto queriam. Obrigada por ter assistido até aqui. Se você curtiu, deixe seu joinha. E aí, gente. E aí, gente.